Bom dia, irmã Juliane, apóstola do Sagrado Coração de Jesus, aqui com vocês no Benção da Manhã. E juntos vamos refletir sobre a providência divina, como Maria e José vivenciaram esta providência. Olha lá, estamos aí bem pertinho do Natal. Vamos pensar como também nós estamos buscando nos relacionar com Deus. Como está aí o tamanho da nossa confiança na sua divina providência. César Augusto decretou que todos fizessem o recenseamento na sua cidade de origem. E José, da origem de Belém de Judá, fez o recenseamento juntamente com a sua esposa, Maria, que estava grávida, prestes a dar à luz. E quando chegam em Belém, o que acontece com os dois? Os dois não encontram um lugar e Maria e José não se desesperam, mas continuam a procurar, confiantes de que a providência divina não iria os abandonar, principalmente diante da missão a qual os dois tinham, de serem pais do Filho de Deus. Assim também nós somos chamados a viver a confiança em Deus nessa divina providência. Divina providência que nos assiste diariamente. Mas confiar na divina providência não é a gente ficar ali sentadinho no sofá, confortado, esperando que Deus faça que venha a mim o vosso reino. Nada disso é nos colocarmos como São José, que foi de porta em porta, de hospedaria em hospedaria, até conseguir um lugar. Um lugar para o seu Filho, que estava prestes a nascer. E aí fizeram de um curral um lugar abençoado e santo, digno para o Filho de Deus. Porque ali estava cheio de ternura, ali estava cheio de amor. Um lugar que também nós somos chamados a preparar. Olha, faltam pouquinhos dias para o Natal do Senhor. E como nós estamos preparando este estábulo da nossa vida, podemos assim dizer, Como está sendo a intensidade de ternura, de afeto, de bondade, de misericórdia? Como está a nossa confiança na providência de Deus? Ou estamos pensando em tantas coisas, com o nosso pensamento tão turbulento, que pouco paramos para rezarmos, para elevarmos o nosso pensamento até o Senhor? Querido irmão, querida irmã, peçamos a São José e a Nossa Senhora que intercedam por nós e nos ajudem a prepararmos o estábulo da nossa vida, para que tenhamos um lugar digno para o Filho de Deus nascer entre nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Aproveito para fazer um convite para você que nos assiste e deseja seguir a Deus mais de perto, dentro da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, sendo uma apóstola, apóstola como os apóstolos, apóstola do amor e apóstola da reparação. Se você deseja conhecer um pouco mais a vida consagrada, conhecer a minha congregação, entre em contato conosco. Aqui você acompanha, pode ver o endereço das nossas redes sociais, para poder entrar em contato conosco. Estarei rezando por você. Deus te abençoe. Música 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 Música